É sucesso absoluto de vendas, tem uma localização assim excelente, vai ficar pronta agora em maio, bem pertinho. Presente dia das mães? Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho da localização então, vamos começar por aí. Olha, você tem aqui várias vias de acesso, Marginal Tietê, Cruzeiro do Sul, Avenida Tiradentes e toda a infraestrutura, porque está a 600 metros da estação do metrô Armênia e do Shopping D, vamos dizer que é Paris Centro. Exatamente. E tem o Shopping Center Norte, tem o Shopping D, como eu já falei para você, tem escolas, tem bancos, padarias, tem tudo. Tudo que sua família precisa, tem aqui. Para viver muito bem? Muito. Ah, é isso aí, falou tudo. Só está faltando você conhecer o apartamento modelo decorado. Você está vendo aí nas imagens, olha, tem três dormitórios com suíte, uma ou duas vagas de garagem. O lazer é completo, presta atenção. Piscinas adulto e infantil, sala para ginástica, playground, quiosque com churrasqueira, salão para festas com copo WC, mini quadra para esporte, sauna com ducha e vestiário para diaristas. Que maravilha. É por isso que é sucesso, né, Nelson? Fantástico. O próprio apartamento já diz tudo. Se você vier aqui, você vai ver o apartamento modelo decorado e conferir o acabamento. Tudo isso aí que você falou num condomínio fechado, com total segurança. Isso é muito importante. Olha, reúne todas as vantagens para você fazer realmente um excelente negócio. Agora, você deve estar curioso, e o preço? Vamos falar, uma pequena entrada. Muito pequenininha. Você negocia com o corretor, parcela, divide, você vai sentar e colocar a sua necessidade. O saldo, amplamente financiado pelo SFH, usa o seu fundo de garantia e só morar. O importante é você pegar o seu carro, ir até o local e conversar. Assim sai negócio, né, Nelson? Sem dúvida. Sentando com o corretor sai negócio. E é por isso que é sucesso. Então, anota direitinho. O Residencial Portinari fica na rua Padre Vieira, número 62, como eu já falei, a 600 metros da estação do metrô Armênia e do shopping de Paris Centro. E o telefone para você é o 3888-4500. Realização... FGF Engenharia, Crute e Charles Cambua. E vendas... Semarques e imóveis. Então, aproveite.